Tinha uma coisa pra falar pro Caio, agora eu esqueci. Eu sempre tenho uma coisa pra falar pra você. Você esqueceu? Eu não lembro. Ô, louco. Pensa, pensa que você vai recordar. Pensa. Esqueceu? Esqueceu? Eu vou seguir. Bolo de cenoura? Quem fez? Natália. Natália? Ela foi buscar o Thiago? Foi. Foi caminhar. Ela não vai voltar aqui. Então, porque nenhum artista do mundo inteiro, hein? Ó. Porque pra tudo lugar tem que sorvejar, mas não sabe. Não tem um artista pra sorvejar isso aí na televisão, no rádio, em qualquer lugar. Eu também. Vai entender isso aí. Eu e o Gabriel fizemos um vídeo com ele. O que eu faço... É uma mulher. Ah. O que eu faço é a mesma coisa que eu tô com o instrumento na mão. Com o instrumento? E tocando. Entendeu? Vai ter o valor das notas. E o valor delas tudo. A marcinha que pode poder. E toca tudo. Sabe a marcinha? A mesma coisa que eu tô com o instrumento na mão. É. A marcinha. Ah, é. Ovô. A irmã. E... É um sucesso mundial. Mundial? Ah, é o que eu tenho aqui. Sucesso mundial, não é? Como pode? Então. Eu queria vir aqui. Como pode? Então, pode, mas muita gente faz, né? Faz, ou tem que fazer. Bom, enfim. O vovô... O vovô... A gente lê a música daquele jeito. Sartura. O vovô Anésio que lembrou. Sartura. O vovô Anésio que conseguiu fazer. Agora tem uma coisa, né? Dependendo do instrumento, não até outra. Tô, tô aqui na casa da minha irmã. Mas, se a pessoa tá com outro instrumento, que é com outras notas, ele faz do mesmo tempo. Aí é diferente. Então, que nem... Não tem as linhas lá no caderno de música, tudo? Tem. Aqui lá tem a altura e o desenho dela. É o valor. Eu pedi pro Caio. Tudo dentro do valor. Então, e o instrumento que eu toco é cinco pontos acima dos outros. Cinco acima. Dando um abraço pra cá. Cinco acima. É, cinco pontos. Cinco. Hum. Pode ir lá, filma. E manda uma resposta. O vovô. E é um negócio que só músico consegue fazer. Só músico. Só músico. Se não for músico, não faz. Só manda um negócio que ele vai. Pode tentar, do jeito que ele quer. Não faz. Não faz, né? Não vai aparecer na internet. Não faz porque ele não sabe o valor que tem as notas. Quanto que tem que demorar ali pra bater a mão. Porque se você tocar, você vem batendo o pé assim, ó. Você vem batendo e contando nos compassos. Então, e eles não sabem quanto que vale. Tem que saber quanto que vale. Tem que saber quanto a nota vale pra ficar assoprando ela. Que tem nota que você só rela o dedo assim, ó. Já foi. Cada nota é uma nota. Cada nota é um valor. Diferente, hein? É bem diferente, hein, vô? É. Vamos supor, tem música que tem bastante nota num valor só. Valor só? Que nem aquela mulata assanhada. Me redoncila, só, 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 só. Se você se redoncila, só. Tá vendo? Como é que é? É diferente. E se você é músico, você sabe quanto que ela vale. E se você não é músico? E se você não é músico? Hã? E se você não é músico? Não faz. Não faz? Ah. Ele não sabe o valor que tem as notas. Tem que saber o valor da nota. O valor da nota e que nota que é que você tá dando. Porque se você olha na figura, você sabe. É, não é de brincar, não. Não, não é de brincar. A música é uma coisa muito bonita. E não é fácil, não, hein? Agora o compositor vinha aqui falar que ele não sabe fazer o que eu fiz. Tem que saber, senhora. É complicado. É a mesma coisa que tá colocando instrumento. Olha, avô, parabéns. Não é pra qualquer um. Não, não é. Não é pra qualquer músico também, não. Não é porque a música vai saber fazer. Porque às vezes não sabe fazer, né? Não faz. E não é difícil também, não. Não. Você tem que saber. Você tem que conhecer a música. Porque você tocou bastante ela e sabe decorar. Senão não sabe. Agora você pega uma partitura daquela. Tem nota, não tem? Tem nota. E você pegar e falar tudo que tá ali. Então, pra quem não entende, olhar aquilo. Fixe, não dá, não. Não, não, não. Olha, nem não vou tentar. Nem não vou tentar, exatamente. Porque nessa música é tão fácil. Essa de Mamãe Eu Quero. É fácil. A gente sabe decorar a música, né? É, é isso aí. Eu não sei o que que era que eu tinha pra falar com você, Caio. Ah, lembrei. O quê? Que você me ama. Ah, lembrei. Pronto. Aí. Agora lembrei. Só falar. É. De que hora que você quer fazer aquele vídeo pros homens? Que homem? Ele nem sabe quem é mais. Que diz que ia pagar nós, não sei o quê. Uma coisa assim. Já fiz. Qual que é? Aquele que eu falei pra você. Aquele da bexiga ali? Da bexiga. Você tá ficando maluco. Opa. É aquilo? Uhum. Ah, o que que é isso? É. Tô pensando que ele quer que me sorteja uma música. Quanto uma piada. Cante uma musiquinha no carnaval. Era aquilo, então? Mas o que é esse cara aí? Oi? Médico. Hein? Você já pensou ganhar dinheiro pra fazer aquilo? Brincar com a bexiga? E tomar aquilo aí que eu não quero, não é mesmo? Eu não quero, não. Eu vou dar pra avó, então. Não, não. Ela não precisa. Precisa. Não precisa. Precisa. Eu vou dar a sua parte pra ela. A minha parte eu tô dando pra você. Você faz o que você quer. E você tem o direito de te receber, porque você que é o chefão daí dessas coisas. Não, não. É, não. Se é que ela precisava, eu te falava. Ela precisa. Não tinha nada. Pergunta pra tua mãe se ela precisa. Precisa. Pergunta pra sua mãe. Precisa. Precisa. Você sabe lá ainda quanto tem lá? Precisa. Quanto tem lá? Quinta-feira eu vou receber mais. Precisa. Precisa. A sua parte eu vou dar pra ela. Não, senhor. Não faz isso. Vou sim. Não. Olha. Faz o que você quer. Vai saber se ela vai te pagar isso ou não. Você pega a parte dela e acabou. Mas então se ela quiser fazer, você fala pra ela, eu vou ficar com o dinheiro. Acabou. Porque é você que tá fazendo isso aí. Não é nóis. É você. É você. Quem tem o valor disso aí é você. Não. Não. Não é assim, não. Eu tô aqui, vó. Viu? Não sai disso aí, não. De jeito nenhum. O que é isso? Eu tô aqui pra cuidar de vocês. Pra dar o melhor pra vocês, vovó. Caiu, não põe essas coisas na cabeça, não. Graças a Deus. A gente, por enquanto, ainda não precisa de nada. Quando precisar... O dia que precisar, a gente fala. Aí, ó. Pra vocês, ó. Nós não temos dinheiro pra fazer isso aí. Precisa fazer isso. Pronto. Quando precisar... Vocês pegam, dividem seis, três. Ó. Que é sua mãe, o tio Luís Caio e o tio Maurício. Se Deus quiser, se um dia precisar de qualquer coisa, a gente vai ter condição. Ah, eu sei que vai. Tá bom? Que bem, na graça de Deus. Na graça de Deus. Na graça de Deus. Só essa casa que fica pra vocês. Ah. Pelo amor de Deus. Amém. Pra você, não é pra você. É pra tua mãe, né? Minha mãe. E o que que é? E essa continha? Essa continha que eu te falei pra você fazer lá na caixa. Você tá... Tô fazendo. Tá fazendo? Tô fazendo a continha. Tô fazendo. Você pode me falar quanto você tem? Opa. Mas eu falo, mas eu não venho com mentira. Tá bom. Porque se eu venho com mentira, aí pra mim não me atrapalha a minha cabeça. Tudo bem. Eu quero saber só. Eu tenho 3 e 500. 3? É. Só isso. Ah, gasta bastante, né? Então, então faça. Deixa você fazer mais uma economia e não gastar dinheiro. Você colocando dinheiro na continha. É... Eu vou pôr, vou. Ó. E obrigado pelos conselhos, viu? Isso aí vale muito. Vale muito. Vale muito. E outra, sabe por quê? A gente caiu. Conta pra mim. A gente... Tem malícia. Experiência. Experiência. Eu... Era por minha cabeça mesmo. Eu fazia tudo isso. Eu pegava... Parafusava, fazia uma coisa. Então, eu já ia... Guardia. Quando menos esperava, eu já... Já tinha o dinheiro. Comprava o que eu tinha pra comprar, eu direitinho. Sempre comprou à vista. Sempre. Nunca financiou nada. Nada, nada, nada. Nem sei como que é o financiamento. Nunca deveu pra ninguém. Ah? Nunca ficou devendo pros outros. Você nunca ficou devendo pros outros. Sempre pagou no dinheiro. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Porque assim... E quantas vezes que eu comprei coisa, que às vezes o... O dono da coisa fala... Não, não. Isso aí é a praza. Aí entramos... Ah, é a praza? Então, é tanto por mês. Não, é tanto por mês. Sem problema de nada. Eu peço a Deus. A maior parte que foi dinheiro. Gruço, ó. Foi tudo à vista. À vista. Muito bom. Não é nada de... De prestação, não. Muito bom, vô. Graças a Deus. Deus me ajudou bastante. Isso, meu Deus do céu. Amém. Amém, amém, pessoal. Esse é o vovôzinho Anésio. Um ser humano de luz. De muita gratidão. Amém. Amém.